Mais uma, mais uma pros apaixonados, na de sofrerinha Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher pra ser Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta, se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua, duas Com o olho igual ao meu e a boca sua, eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Uma seria você e a outra uma filha sua, duas Com o olho igual ao meu e a boca sua, eu não te trocaria Com o olho igual ao meu e a boca sua, nunca Nunca Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama soar E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo E oficial O moral de Subaúma Bahia Eu preciso aprender A falar um pouco Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não pôr Pra esse erro gostoso E essa é a cereja pra paredão 3.0 Pesado demais O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama soar E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não pôr Eu preciso aprender a falar não pôr Eu preciso aprender a falar não pôr Pra esse erro gostoso Sabe quando a gente terminar um relacionamento E senti um alívio, já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai morrendo Também já fiz isso, ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe Nunca fez o meu amor, eu sou pau de uma vida Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe Nunca fez falta de amor, foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde Eu me baldei Tô indo te buscar, vida A galera dos paredões, estouro, ferinha Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe Nunca fez falta de amor, foi só falta de maturidade Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe Nunca fez falta de amor, foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde Oi, balde Essa aqui é a realidade de muitos casais Presta atenção na letra dessa música Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Subgrave oficial Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê ter mentido Já que cê não quer sair como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca e eu penso que é você Mas vejo que é engano e eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Tá fora, tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Carro, desce mais um aí Que esse modão eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mais um repertório que machuca Aquele abraço silencial pra todos os motoristas de aplicativos O telefone toca e eu penso que é você Mas vejo que é engano e eu não quero atender Subgrave oficial O moral de Subaúma Bahia O que será que está fazendo agora? Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Tem qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Cai a madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Garçom, desce mais um aí Desse modão eu vou me acabar Ou mande um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Tem qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Se você não foi sofrível Coloca o capacete Todo mundo tem um amor Que quando deita e olha pro teto Tem a pergunta Será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história que parou pela metade Cê imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma Conta de mim E não me dá remorso Nem raiva, nem ódio da pena do fim Subgrave oficial Com moral de Subaú na Bahia Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim Que não me dá remorso Que não me dá remorso Nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Na igreja O ferim Pra falar de amor Depois vinha os dedos na cara Depois que a voz alterou Subgrave oficial O moral de sua uma Bahia E a outra responde Eu vou Um tempo ir embora E o outro com medo se joga no meio Um grita me esquece E o outro sussurra Pensa de a ver Quem sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não estar Por que você vai que você não me acha Subgrave oficial O moral de sua uma Bahia Um tem que ir embora e o outro com medo se joga no meio Um grita me esquece e o outro sussurra, pensa direito E sabe o que eu falei pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada, troca o amor da vida pela arreboada Cuidado com essas suas amizades erradas, cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer todo abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder, vai que cê não me acha Cuidado pra não tá fazendo a troca errada, troca o amor da vida pela arreboada Cuidado com essas suas amizades erradas, cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer todo abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder, vai que cê não me acha Oh, 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 oh Parece que você não sabe O que é reciprocidade Só eu quem demonstra Você não percebeu Tudo eu, tudo eu, tudo eu Suas mensagens são mais frias Que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo E não mudo o seu jeito Só um lado gosta Só um lado posta E você nem reposta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Suas mensagens são mais frias Que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo E não mudo o seu jeito Só um lado gosta Só um lado posta E você nem reposta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Desce mais uma dose Pros cachaceiro, velho Na de ser ruim Subgrave oficial O moral de Subaúma Bahia Seu espelho pra quebrar Na sua frente Na primeira Passada de batom Queria ser o cara que vai chegar em você Queria ser o motorista Queria ser o motorista De aplicativo só pra cancelar sua torreira E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você é de namorado Moça Cadê seu namorado Moça É nessa hora que você vai sair Esquecer da bebida Das amigas da bolsa Das amigas da bolsa E me ligar Falando Me buscar Te amo Me perdoa Você é de namorado Você é de namorado Cadê seu namorado Moça É nessa hora que você vai sair Feito louca Esquecer da bebida Das amigas da bolsa E me ligar Falando Me buscar Te amo Me perdoa Você é de namorado Moça Subgrave oficial O moral de Subaúma Bahia Pra tocar no paredão E no seu coração Bora tá deslessa Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Se as amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você é de namorado Moça Cadê seu namorado Moça Cadê seu namorado Moça Cadê seu namorado Moça É nessa hora que você vai sair Feito louca Esquecer da bebida Das amigas da bolsa E me ligar Falando Me buscar Te amo Me perdoa Você é de namorado Moça Mais uma Aquele abraço especial Pra todos os caminhoneiros Que curtem o carinha Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar Chamar Eu não vou Me chamar Eu não vou Quando me chamar Chamar Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chamar Quando me chamar Chamar Eu não vou Me chamar Chamar Eu não vou Quando me chamar Chamar Eu não vou Por falta Quando você me chama De amor Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar Chamar Eu não vou Chamar Chamar Eu não vou Quando me chamar Chamar Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chamar Chamar Eu não vou Me chamar Chamar Eu não vou Quando me chamar Chamar Eu não vou Por falta Quando você me chama De amor E essa é pesada demais Se for bebê não digita Mas ouça, ferinha Mais uma gente Eu sei que suas amigas estão te chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar Porque vai borrar O primeiro gole que você tomar Quando ferinha começa a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber Não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for beber Não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Eu sei que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar no primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começar a tocar Tu vai pegar no celular Se tu for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. A vizinha mais gostosa do Brasil, a área vizinha, a música da minha autoria, meu nosso. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. O que é que, é que é um estúdio?